Gente, eu acabei de chegar da gravação e eu vou pra academia agora, eu literalmente acabei de chegar Deu meu pré-treino correndo, botei a roupa e vou pra academia O problema é que eu estou anêmica, eu não tô me aguentando em pé Cara, esse calor me deixa mais fraco do que eu já me sinto no dia a dia Só que eu tô sem treinar há muito tempo E agora eu comecei a fazer uma dieta, né, com o meu nutro, eu postei pra vocês Pra eu começar a me alimentar melhor, amanhã eu vou começar a tomar meu ferro Né, e vou treinar hoje Só que eu não sei se eu vou me aguentar Tô com medo de falecer no treino, se eu falecer eu conto aqui pra vocês antes, amo vocês e beijos Gente, eu só peguei meu telefone e botei aqui pra gravar Que eu quero fazer um desabafo com vocês É um assunto delicado, eu acho Que internet é uma grande mentira, isso todo mundo já sabe, né Mas por que eu tô falando isso? Porque eu cheguei aqui em casa agora, eu tenho um monte de coisa pra fazer E eu tenho os meus problemas pessoais Que eu não costumo falar aqui, porque é muito pessoal Eu não gosto de expor essas coisas Mas é muito louco como, tipo, eu posto stories feliz na gravação, tô alegre Um treino, um exercício aqui em casa e tenho ansiedade Aí eu sinto todas aquelas coisas que eu já conversei com vocês aqui alguma vez na vida E aí eu começo a chorar e começo a me sentir mal ou sobrecarregada E me sinto culpada pelas coisas que eu preciso fazer, não faço E se eu não estivesse postando isso, estaria todo mundo achando que eu tô super bem, super feliz Quando eu digo que a internet é uma mentira, é por conta disso mesmo A gente sempre posta os melhores momentos, né E quando a gente tá mal, a gente acaba não postando E claro, a gente não tem obrigação de postar quando tá mal Mas é porque as pessoas assistindo, né As pessoas assistindo esses influenciadores, atores, enfim Quem coloca a cara na internet, acha que às vezes a pessoa é um morango E se eu não estivesse postando isso agora De um mês de stories, estariam lá só Ah, eu tô feliz, tô treinando Mas na verdade a gente tem os nossos sentimentos sobre cargas, ansiedade Enfim, o que cada um tem, né O que cada um sente E eu vou dizer uma coisa aqui O meu terapeuta sempre me disse Que todo mundo tem problema É óbvio, isso é óbvio Todo mundo tem problema na vida A vida não é incrível pra todo mundo Mas a gente também tem que respeitar os nossos limites, sabe Senão a gente surta E eu tenho meu trabalho aqui na internet Tem pessoas que podem me ajudar Na TV, toda uma equipe, enfim Óbvio que sempre parte da gente Mas a minha saúde, do meu corpo A única pessoa que pode cuidar sou eu E nessa loucura toda, né Tem os meus compromissos Acabei esquecendo de comer um prato inteiro de comida Me alimentar melhor Beber água E aí começam a vir os problemas também Então uma coisa vai descartar de um louco E aí Virou uma loucura E aí E aí